Oi pessoal, eu sou a Anny e do nada quando você entra na Uninte vai ver suas avaliações e tá lá escrito avaliação presencial. E agora será que todas as suas avaliações vão ser presencial ou não se só é aquela? Vou te explicar nesse vídeo. Inclusive eu já fiz um vídeo falando como você consegue saber se reprovou ou se passou em uma matéria. E também falei mais sobre as avaliações da Uninte, inclusive o que é exame e aquelas outras negocinhos que tem lá. Vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição. Um Pixie de R$1.000 e um vale-compra de R$500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor do frete já tem que fazer parte desses R$500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil. Basta comentar nos comentários quero e estar inscrito aqui no canal. E serão dois ganhadores já que são dois prêmios. Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa. Então pessoal, para começar você entra no seu Univirtus. Gente, eu já tinha gravado esse vídeo inteiro depois que eu me toquei que não estava tudo preto. Aí eu voltei a gravar agora tudo de novo. Aqui em escolha o ambiente, você clica em Univirtus. Então pessoal, eu entrei no Univirtus. Clico aqui em... Aliás, aí eu ia clicar aqui em meus cursos, porém já aparece aqui a matéria que eu estou cursando atualmente. E aí eu clico nela. Avaliações. E aqui embaixo, prova objetiva, avaliação presencial, prova discursiva, avaliação presencial. Então, eu vou voltar. Clicando aqui em Univirtus, volta para lá para o início. Agora a gente precisa procurar por calendário acadêmico, que fica aqui nessa barra lateral. Se por acaso você estiver pelo celular, essa barra lateral aqui, ela fica meio que escondida. Eu estou no tablet, então ele já pega meio que amplo. Agora no celular fica meio que escondidinho. É só você procurar aí pelo... Eu acho que deve ter nos três pontinhos ou alguma coisa assim, que é para aparecer esse menu, tá certo? Se for no celular, no computador, tablet, aparece assim grandão, normal, ok? Ou senão também você pode tentar colocar o seu celular na versão desktop, versão computador, que também vai aparecer desse jeito aqui. Ou é para aparecer desse jeito aqui, tá certo? Mas o importante é você encontrar o seu calendário acadêmico. Vamos clicar. Pronto. Esse daqui é o meu calendário acadêmico. Como eu só vou dar importância para as avaliações, eu vou desmarcar todas essas outras opções bem aqui. Pronto. Dei um zoom. Ó, desmarquei todas as outras opções, deixei só a avaliação. Aqui é importante que esteja desse jeito aqui, ó. Fase e 2024, ok? Que 2025 já é outro negócio, enfim. Ok? Mas para começar você tem que ver aqui em preferência de visualização. Você coloca em fase e o ano atual, ok? Mas logo em seguida já vai aparecer aqui, ó. A fase que você está é aqui, ó. Fase atual, ok? Você procura aqui por fase atual. Já está aqui em vermelhinho, como vocês podem ver, a fase atual. E logo aqui embaixo, peraí, ó. Vai aparecer as avaliações, que é o calendário avaliativo. E aqui logo aparece prova regular presencial, que aí significa que eu vou ter que ir até o polo realizar essa minha prova. Porém, na UNINTER, eu não sei se é assim em todas as faculdades que tem o ensino IAD, mas a gente tem que agendar antes. Por exemplo, se eu quiser fazer minha prova daqui a três dias, aí eu entro em contato com o meu polo e agendo para eu ir lá fazer essa prova no dia que eu agendei, na hora que eu agendei, tudinho bonitinho. Tá certo? Então, é agendado primeiramente, para eu poder ir lá fazer a minha prova presencial. Agora, em casa não. Em casa é a hora que a gente quiser, né? Até de madrugada vai. Mas, enfim, como é no polo, tem lá os horários certinhos, os dias disponíveis e tudo mais. Tá certo? Então, no presencial, você tem que agendar. Caso você não saiba muito como agendar, enfim, você sempre pode entrar em contato com o seu polo, perguntando como funciona o agendamento da sua prova regular, tá certo? E como a gente aparece logo aqui em cima, as disciplinas que eu estou cursando, são duas disciplinas por fases e cada disciplina tem duas provas. Por exemplo, na pesquisa operacional, tem uma prova escrita, vamos dizer assim, e uma prova objetiva, que aí você só marca a que está certa, enfim. Tá certo? Que é a prova discursiva e a prova objetiva em cada matéria. Então, são quatro provas no total. Além das provas regulares, aparece aqui prova de segunda chamada, também presencial. O que acontece? Essa prova de segunda chamada é, por acaso, você tenha perdido o período da prova regular ou tenha tirado nota muito baixa e precisar recuperar aquela nota. Aí você pode fazer uma prova de segunda chamada, que também é presencial, também vai ter que ir até o polo. Agora, se você for ter que fazer exame ou esses outros negocinhos aqui, que agora eu me esqueci qual é o nome dessa sigla, só sei que é alguma coisa de recuperação, aí você faz em casa mesmo, que não está escrito aqui presencial. Então, as únicas provas que você tem que fazer presencial é a que está escrito presencial, tá certo? O resto não é necessário. Porém, seguindo aqui para frente, vendo aqui no meu calendário, indo para frente, para a próxima fase, ele ainda não coloca aqui qual é a disciplina que vai ser da próxima fase, mas enfim. Aí, aqui está normal, não fala nada de presencial. Próxima fase, ó, vou mostrar aqui, próxima fase, também normal, nada de presencial. Próxima fase, também nada de presencial, próxima fase, nada de presencial. Então, eu estou achando que é apenas uma vez no ano que eu tenho que fazer essa minha prova presencial, nessas duas matérias em questão. Porque, se fosse para eu fazer nas outras, era para eu estar aqui presencial nas outras também, nas outras fases, só que não está. Tipo, está normal, tá? E essa última fase aqui, que é do dia, que é de dezembro, essa fase aqui, ó. Agora, se eu quiser ver de 2025, eu clico aqui. Mas, nada de presencial também, ó. Então, só aqui mesmo que está tendo presencial no momento. Aí, acredito eu que eu só vou ter que realizar uma, aliás, uma não. Só vou ter que realizar uma vez no ano essas provas presencial. Só para mim mesmo ver se, sei lá, eu tenho alguns palpites, mas eu não sei se está certo. Por exemplo, pode ser para eles terem certeza que minhas notas continuam as mesmas, mesmo eu fazendo presencial, para eles terem certeza que eu não estou colando nas minhas provas, porque minhas provas são até que... Minhas provas não, desculpa. Minhas notas são até que boas, vamos dizer assim. Eu sou um aluno acima da média, ok? Não sou, tipo, aquele aluno que sempre passa a responder. Eu sempre passo acima da média. Tipo, é normal eu tirar nota máxima na minha prova discursiva. É normal eu tirar nota máxima na prova objetiva. Se bem que na prova objetiva a gente tem três chances, né, gente? Então, tem que valer a pena essas três chances. Mas aí, enfim, eu tenho alguns palpites que pode ser isso, porque o aluno não fica colando, enfim, etc. E pode ser também porque os polos estão sendo pouquíssimos usados. Eles colocaram uma vez no ano para aí a pessoa ir menos lado e dizer Oi, polo, estou aqui. São palpites meus, mas eu não tenho certeza se isso foi uma determinação da Uninter, colocando que os alunos teriam que fazer as provas uma vez no ano no polo, ou então se foi uma determinação da educação, ou do, enfim, do negócio lá da... Ai, agora eu me esqueci o nome. Porque eu faço administração. Aí pode ser que eles tenham colocado o pessoal de administração que faz, que cursa IAD e pelo menos uma vez no ano fazer suas provas no polo, tá certo? Mas isso, como eu disse para vocês, não é certeza absoluta, tá? Não sei dizer se foi determinação da união, se foi determinação do conselho lá e tal. Mas eu já estava ciente que sim tem alguns alunos e tal que sim precisam ir, pelo menos uma vez no ano, lá no polo, realizar suas provas. Para mim, é a primeira vez que isso acontece. Eu estudo na Uninter já faz um tempo, desde 2022, é. Comecei a estudar na Uninter em julho de 2022, tá? Então, agora só em 2024 que eles estão pedindo para mim até o polo realizar essa prova lá. Que nas matérias anteriores eu fiz todas as minhas provas em casa, tá certo? Então, só dessa vez que eles estão dizendo para mim ir lá fazer presencial, ok? Pode ser que isso varie de acordo com o seu curso, tá gente? Porque, como eu disse para vocês, eu faço administração. Mas pode ser que em outros cursos, de outras áreas, sim, a pessoa tem que ir lá no polo realizar suas provas em todas as matérias, tá certo? No meu caso, não é o que acontece, mas no seu pode ser que aconteça. E eles vão informar aqui se é presencial ou não, para você ficar ciente, ok? Lembrando que eu estudo 100% online. É mais normal para mim fazer aqui no conforto do meu lar, ok? Agora, se for um semipresencial, aí eu acredito que pode ser que todas as provas sejam realizadas diretamente no polo. Mas eu também não posso afirmar, porque eu nunca parei para pesquisar como funciona o semipresencial. Enfim, ok? Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aí nos comentários que eu respondo. O vídeo foi esse. Faz um comentário, se inscreve no canal, deixa um like, participa do sorteio. Os links da minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações. Então, já me segue por lá. Até o próximo vídeo. Um big beijo!